O que é você? Olha, me desculpa, eu não sabia que era você. O que você está fazendo aqui? É exatamente a mesma coisa que eu te pergunto. O que você está fazendo aqui? Não me diga que depois de tudo o que fizemos juntos, agora quer depenar sozinho a velha Montezino. Fica quieto, fica quieto. Já vai sair um queijinho delicioso. O que tem de melhor. Eu espero que não. Não? Saúde, amigo. Muita saúde. Ah, e como dizia minha avó, Deus cria e eles se juntam, não é? Bom, então eu conto com você. É claro. Eu não vou te entregar, mas você também tem que me ajudar. Já está feito? O que quer? Que me ajude a tirar o dinheiro dos bancos e a sair do país. Ora, isso não é problema. Por favor, eu tenho uma pessoa que falsifica passaportes, todo tipo de documento. Fique tranquilo. Conta comigo incondicionalmente. Obrigado, Anthony. Olha, se acha que está seguro lá no chalé, pode ficar lá o tempo que quiser. Por mim, tudo bem. E a velha não vai até lá. Obrigado. E o mais importante... Por quê? A vingança que vamos fazer contra o Júlio Montesino. Saúde, por isso. E aí, Anthony, nós temos um acordo? Diego, é claro que sim. Não se fala mais disso. Obrigado. Bem, nos vemos. Ah, meu irmão. Diego, finalmente te encontrei. Traidora, maldita! Que isso? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Desgraçada! Traidora, me vendeu! E você vai pagar! Me larga, Diego. Eu não fiz nada. Para com isso, Diego. Sobra ela. Para com isso, rapaz. O que é que é? Para. Por favor, explica. O que é que está havendo? Eu vou te matar, sua traidora infeliz. Você não merece viver. Ninguém sobra de mim. Você! Menos do que ninguém. Traidora! Eu vou te matar! Calma, calma, calma. Você vai acabar matando ela. Para com isso, rapaz. Para, para. Eu não entendo o que é que houve. Fala, o que é que houve? Por que você está querendo matar essa mulher? Explica. Deixa eu falar, Diego, por favor. O que vai me dizer, desgraçada? Que me traiu! Isso eu já sei! Eu já sei! Não, não, isso não é verdade! Como não é verdade? A polícia está me procurando por sua culpa! Não, 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 não! Eu não disse nada. A polícia ficou sabendo por que o doutor Arthur escreveu seu nome no diário da Manuela. Isso não é verdade! Eu juro, eu juro. Hoje temos que ficar mais unidos do que nunca. Está me dizendo a verdade? Estou, estou dizendo. Me dê outra chance para provar que não te traí e que as coisas são como eu disse. Rebeca, eu estou avisando! Se eu souber que está mentindo para mim! Ai, Diego, não! A polícia me seguiu até a casinha, mas felizmente não te encontraram. Vim aqui achando que talvez Dona Lucrece soubesse de você. O que significa tudo isso? Jamais pensei que teria a ousadia de voltar a esta casa de... Acontece. Quando menos se espera, as coisas acontecem. A polícia o está procurando em toda parte. E agora, tenta matar Rebeca! Não sabe como lamento isso, Lulu. Mas como eu não sei quem são os seus amigos, eles apareceram aqui com tanta intimidade que eu deixei que eles entrassem. Não se preocupe, Anthony. O melhor é chamar a polícia para que levem esse delinquente. Olha, Lulu, se esse homem é um delinquente, como você diz, é melhor que não se meta em problemas. Vai ter que dar depoimento, vão ficar te perturbando. Olha, deixa, deixa. Deixa que ele vá embora, que a polícia cuide de tudo. É, acho que tem razão. É muito melhor. Vai embora, amigo. Eu acompanho até a saída. Vamos? Tudo bem. Eu vou seguir o seu conselho e vou por bem. Até logo, Lulu. Vamos embora, vai vambarando. Ai, que susto. Esse louco me deu, dona Lucrécia. Se não fosse a senhora, me matava. Agora tenha calma. Já foi embora e não vai voltar. Fique tranquila. Amigo, muito obrigado por tudo que está fazendo. Ah, esqueça isso. Sempre fomos bons amigos, não é? E são tantas histórias que vivemos juntos. Que com certeza nos deram excelentes dividendos. Ah, isso mesmo. Eu vou te ajudar, Diego. Mas toma muito cuidado com a velha. Se ela suspeitar... Se chegar a suspeitar que você está no chalé, vamos perder tudo. Não se preocupe. Somos profissionais. E aí isso não vai acontecer nunca. Bom, então vou falar com o cara que falsifica o documento. Fale, eu quero ir embora do país o quanto antes. É claro, e levar todo o meu dinheiro. Outra coisa, ainda tenho muito o que falar com a Rebeca. Calma, eu levo até você. Vai. Antes que a Lulu. Quem? Eu chamo assim. Lulu. Rapaz, a mulher fica enlouquecida. Vai achar estranho se eu demorar tanto tempo. Vai. Tem razão. Corre para o lado da sua. Lulu. Lulu, meu amor. Lulu. Para, para, para com isso. Lulu, Lulu.